O sacerdote trabalhou como vigário por quatro anos na paróquia de São José e Nossa Senhora das Dores de Alfenas e desempenhou um papel fundamental na evangelização da comunidade alfenense, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Padre Riva Rodrigues ficou quase quatro anos como vigário paroquial, nos ajudando, auxiliando. Durante esses quatro anos nós passamos aí grandes desafios, como a pandemia, que recentemente nós estamos aí, que não acabou, nós estamos continuando. Padre Riva Rodrigues vem para essa querida paróquia de Paraguaçu, após esse tempo conosco. É um sacerdote de oração, nós somos testemunhas disso, reza com muito zelo, muito zelo com a igreja, respeita a igreja. Também se destaca pelo atendimento. Nesse tempo todo eu só tenho que louvar e bem dizer adeus, porque Padre Riva também foi um grande colaborador. Atende, tem uma piedade grande. Emocionado, Padre Riva se apresentou à comunidade e pediu a oração dos fiéis para esse novo desafio. Nesse dia importante de minha vida sacerdotal, de minha vocação, de meu ministério, em que me apresento mais uma vez diante de Deus, que um dia me chamou, me ungiu, consagrou para participar do sacerdócio ministerial do seu Filho Jesus Cristo. Me apresento com as minhas fraquezas, misérias, debilidades, sempre confiante que serei também alcançado pela graça redentora de Jesus, nosso sumo e eterno sacerdote. A pedida da igreja, na pessoa do bispo, estou hoje assumindo o pastoreio da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. A quem desde já peço, imploro, suplico o seu auxílio materno, para que eu seja um bom pastor junto a este povo, que me acolhe e reza por mim, e que quer me ajudar também a viver o meu sacerdócio aqui. Padres da região celebraram este momento de grande importância na vida do sacerdote. Os fiéis de Paraguaçu aplaudiram com muito entusiasmo o novo padre, após a leitura da provisão que dá posse naquela comunidade. Nomeamos a vossa reverendíssima paróquia, pelo período de seis anos, a contato à presente data, com todos os direitos e deveres que na legislação vigente se conferem a quem exerce tais posições. Aposta é sempre um momento muito importante na vida do padre, que é o início dos trabalhos, o início também de uma missão. Estamos aqui para que junto com ele, possamos pedir a intercessão da Senhora Auxiliadora nessa nova missão que ele irá abraçar. A pedido de Dom José Lanza, vou conduzir esta celebração eucarística e apresentar este sacerdote para esta paróquia, para o povo de Paraguaçu. O chanceler do bispado de Guaxupé, Padre Sidney e os demais sacerdotes compartilharam seus votos de um bom trabalho. Desejo a ele muitas felicidades, muitas bênçãos de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa, sobre esta paróquia também. Desejo que ele seja muito bem acolhido pelo povo e também, da mesma maneira e na mesma intensidade, possa acolher a cada um dos fiéis desta paróquia, para que aqui continue crescendo o reino de Deus, que já é semeado, que tem sinais belíssimos e que com certeza a expectativa da chegada de um novo sacerdote, ela gera no coração das pessoas uma alegria muito grande. Eu desejo muitas coisas boas e a bênção de Deus para o povo e para o sacerdote. Sejam muito felizes sobre a bênção de Deus e de Nossa Senhora Auxiliadora. O desejo é o Padre Riva, é uma missão muito produtiva, uma missão muito fecunda e que Deus o acompanhe nessa nova empreitada que ele está abraçando. Eu desejo a ele que ele seja abençoado e auxiliado pela Nossa Mãe Santíssima Auxiliadora e que possa desenvolver o seu ministério aqui a esse povo tão querido aqui de Paraguaçu e que deixe marcas de Deus na vida de todos que passaram na vida dele. Padre Riva deixou uma mensagem de agradecimento à comunidade alfenense e os seus novos paroquianos. Quero deixar a todos vocês de Alfenas o meu muito, 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 muito obrigado. Já amava Alfenas e amo ainda mais. Meu coração transborda de alegria por fazer parte da história espiritual, da caminhada da paróquia São José e Nossa Senhora das Dores, por quatro anos. Para mim foi mais do que um aprendizado, mas um tempo de imensa gratidão a Deus, onde muito aprendi, muito rezei e muito vivenciei a fé de todos vocês nas celebrações. A todos de Alfenas, minha eterna gratidão. Desde já quero deixar a esta paróquia, a todos, meu muito obrigado, meu afeto, meu abraço, meu carinho e sobretudo as minhas orações agora como pároco desta amada paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora. Obrigado, desde já, muito obrigado. Rezem por mim, para que a graça de Deus se manifeste em mim, aqui em meio, a todos vocês. Eu abraço e meu beijo em cada coração que a mim fez muito bem e sempre rezou por mim. Fiquem todos com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto